Olá malta, bem-vindos ao primeiro vídeo do Gambit Batata sobre o Match de Candidatos 2020 e tenho orgulho em dizer que nós vamos cobrir este Match de Candidatos de uma forma um pouco diferente do costume. De facto, o Gambit Batata neste momento está a trabalhar em parceria com o canal do Luís Soares. Quem não conhece o Luís Soares é um jogador dos Açores e ele vai nos ajudar nas análises às partidas. Então, sem memórias, passemos para aquele jogo que o Luís Soares considerou o jogo mais interessante desta primeira sessão do Match de Candidatos 2020. Estamos a falar da partida entre dois chineses, sim, porque a organização fez questão que nas primeiras sessões os jogadores dos mesmos países jogassem primeiro. Portanto, tivemos aqui um embate entre dois chineses, Ding Liren e Wang Hao. E, segundo o Luís Soares, este jogo era um dos jogos mais interessantes desta primeira sessão e esta derrota tornou este jogo, por excelência, a partida a escolher para analisar hoje. Ding Liren era a partida um dos maiores favoritos a vencer o torneio, mas pelos vistos cometeu alguns erros que seguramente nem sequer são erros que se admitam ao nível de topo. Então, Ding Liren jogou de brancas e a partida com c4, tivemos e5, g3, cf6, nós vamos passar aqui os primeiros lances sem grandes comentários, ok, aqui Roque, cavalo para c3, c6, cavalo para f3, d6, Roque. Gostaria só de acrescentar, isto para aqueles que não seguem um chadrez assim com muita, muita, muita atenção, que estas partidas foram comentadas em tempo real por vários grandes matchs, inclusivamente pelo próprio campeão do mundo, Magnus Carlsen, ele estava a comentar as partidas. Então, prosseguindo aqui, torre para e8, cavalo para a4, bispo para b4, a3, bispo para a5, b4, bispo para c7, e4. E, segundo o Luiz Soares, até aqui, tudo normal. Ambos os jogadores jogaram dentro da teoria e não comprometeram o seu jogo. a5, e aqui as negras fazem um lance interessante, a5, sem dúvida tentando ganhar espaço na aula de dama. E é aqui que surge o primeiro lance digno de ser comentado. As brancas levaram o seu bispo a b2 e, segundo o Luiz Soares, isto é um erro, porque não faz sentido absolutamente nenhum tirar o bispo de uma diagonal que estava completamente aberta. Eu vou puxar o lance para trás. Reparem que o bispo tinha todas estas casas à sua disposição. Claro que algumas delas não são passíveis de ser utilizadas, porque estão controladas pelas negras. Qualquer forma, entre isso e isto, teria sido preferível deixar o bispo onde estava. Por acaso, isso é um erro que os principiantes cometem muitas vezes. É, eu tenho que desenvolver as peças e pegam nesses princípios como se fossem coisas incontornáveis e desenvolvem as peças para que sítios onde elas ficam pior do que estavam se não tivessem sido movidas. Neste caso aqui, não teria sido grave de forma alguma se o bispo tivesse permanecido em c1. Ele aqui está claramente numa posição mais passiva do que o que estava antes. A opção seria ter jogado bispo para e3. Provavelmente com esta continuação aqui, há para b4, há para b4, bispo para e6, dama para c2, cavalo de b3, cavalo de b para d7, d4. E apesar do jogo estar equilibrado nesta posição, as brancas têm iniciativa e têm mais espaço. Voltando ao que foi jogado no tabuleiro, tivemos bispo para b2. As negras aqui, fruto de terem ocupado a casa c6 com o peão, têm-se obrigadas a escolher entre desenvolver o cavalo para d7 ou jogar o cavalo para a6. As negras jogaram cavalo para a6, mas Luís Soares realça que as negras ficariam melhor se tivessem trocado primeiro em b4 e depois ter jogado h6. E nesta hipotética linha não haveria comprometimento de forma alguma para as negras. Então depois de cavalo para a6, tivemos b5, c por b5, c por b5, cavalo para c5. O cavalo negro atingiu uma posição excelente em c5 e obviamente que as brancas não podem lidar com isso e têm que a trocar. E neste caso, na minha opinião, eu penso que as brancas até conseguem aqui uma ligeira vantagem porque estão a trocar uma peça que está na periferia por uma peça que está numa posição ativa. Portanto, no meu entender, isto é ligeiramente benéfico para as brancas. Cavalo para c5, d por c5, a4. Na análise de Luís Soares, teoricamente, as brancas estão ligeiramente melhor. Muito em parte devido ao espaço que as peças ocupam e também devido a este bispo mau que as pretas têm aqui em c7, que têm os seus movimentos severamente limitados. Contudo, não existe bela sense não. E o problema das brancas é este peão atrasado aqui em d3. Wang Hao prosseguiu a partida com bicho para g4. Dinho Veren respondeu com torre para a3. Luís Soares não gostou deste lance. Ele acha que o lance é artístico, sim senhor e tal, cheio de estilo, mas tira a torre do jogo. Pelo menos a curto prazo, mais preciso teria sido h3, pedindo ao bispo para se decidir sobre o que é que quer fazer e a resposta aqui mais correta para as negras teria sido trocarem f3 e depois das negras consolidarem a sugestura de peões com b6. bispo para e2 e pelo menos nesta linha o peão em d3 não cai. As negras prosseguiram com cavalo para d7. Agora sim, h3, bispo para h5, dama para b1. E novamente as brancas tiram uma peça do jogo. Luís Soares considera o lance dama para c2 ligeiramente melhor porque pelo menos sempre cria alguma pressão sobre o peão em c5. Tivemos então dama para b1, b6 consolidando a estrutura de peões na ala de dama, cavalo para d2, cavalo para f8. E talvez este lance não tenha sido o melhor lance para as negras. Luís aponta esta linha aqui, f6. Normalmente este lance enfraquece a posição do rei negro. Só temos que ter em vista que esta diagonal aqui entre G8 e A2 dificilmente poderá ser explorada pelas brancas porque o bispo de casas brancas, das brancas, está a quilómetros daquela diagonal. E por isso talvez não seja assim tão problemático para as negras abrirem a diagonal. Além disso, as negras têm este bispo aqui que a qualquer momento pode cobrir a diagonal e defender o rei. Esta linha aqui, segundo Luís Soares, teria sido preferível. As pretas agora têm uma bela diagonal para reposicionar o bispo. Seria claramente melhor. Isto não foi jogado. As negras jogaram diretamente de cavalo para f8. E as brancas contestam a presença do bispo negro. Bispo para f3. As negras evitam as trocas. Dama para h5. H4. Dama para g6. Dama para d1. E aqui, se as brancas tivessem trocado bispos nesta posição, teria sido preferível. Apesar de tudo, nesta variante as brancas estariam ligeiramente melhor. Mas não. Tivemos Dama para d1. As negras trocam. Bispo para f3. Dama para f3. H5. Dama para f5. Propondo a troca de damas às negras. Wang Hao não troca. Ele prefere recolocar a sua torre em d8. E Dingleiren troca. Não, é por g6. Cavalo por g6. E aqui as brancas levam o seu rei para g2. E o Luís Soares diz que colocar o cavalo em c4 parece um pouco melhor. Mais forte do que mover o rei. Mas as brancas aqui moveram foi o rei. Rei para g2. F6. Agora, claramente que mover o peão para f6 não traz qualquer preocupação às negras, porque o bispo de casas brancas. Eclipsou-se. Cavalo para c4. Rei para f7. Bispo para c1. Torre para d7. Repare-se que as negras estão a preparar-se para atacar o peão em d3. O tal ponto fraco que nós mencionámos há pouco. F4. Qual é a pressa? Menciona Luís Soares. Mas muito mais seguro teria sido jogar rei para f3. E nesta linha aqui, vamos analisar. Isto são análises do Luís. As brancas aqui teriam uma ligeira vantagem. O lance que foi feito não foi rei para f3, foi f4. Negras trocam. Bispo toma. Cavalo por f4. Cheque. Um pouco mais forte teria sido trocado bispo. Depois de g por f4. Torre para d4. Com ligeira vantagem para as negras. Isto não foi jogado. As negras tomaram de cavalo. G por f4. F5. E5. Torre para e6. Rei para f3. Torre para g6. Cavalo para e3. Atacando o peão. Em f5. Rei para e6. Defendo o peão. Torre para d1. Bispo para d8. Torre a2. Talvez esta não tenha sido a melhor escolha para as brancas. Segundo as análises. Torre para h1. E depois de torre para g4. Cavalo por g4. F por g4. Rei para g3. Apesar das brancas estarem pior. Não é garantido que vão perder nesta posição. Vejamos esta linha que o Luís Soares analisou. Bispo para e7. Torre para d1. Torre para d4. Torre para a2. G6. Torre para a3. Rei f5. Torre de a para a1. Bispo de 8. Torre para a2. Bispo para e7. Torre de a para a1. E provavelmente isto terminava num empate. As brancas aqui não jogaram torre para h1. Jogaram torre para a2. E a partida prosseguiu com torre para d4. Cavalo para c2. Torre para d5. Cavalo para e3. Torre para d7. Torre de d para d2. E este lance termina a partida. Que é um erro demasiado grave. Melhor teria sido torre para g2. E depois desta troca aqui. Isto ainda aguentava a posição. Agora torre de para d2. A partida prosseguiu com bispo por h4. Torre para g2. Torre para g4. E este lance é bonito. Porque as negras estão a sacrificar a qualidade. Estão a oferecer a torre pelo cavalo. Só que a que custo para as brancas? Porque como iremos ver, aceitar esta qualidade é suicídio. Porque ficam dois peões passados e imparáveis. Então a partida aqui continua com torre para h2. G6. E em detalhe, as negras alinham nisto. Porque se as brancas ganharem a qualidade, o lance seguinte vem com cheque. E depois as negras têm a oportunidade de salvar o bispo. Nesta posição, torre por d3 também ganha. Ok. O lance que foi executado no tabuleiro foi d6. Um lance muito cool. E aqui as brancas aceitam a qualidade. Cavalo por g4. F por g4. Cheque. Cá está o detalhe que não permite às brancas ganhar imediatamente. O bispo em h4. Rei para e3. O bispo para e7. Torre de A para c2. H4. E as brancas nesta posição desistem. Uma vez que as negras têm dois peões passados e ainda por cima têm a iniciativa. Luís Soares acrescenta às suas análises que o Angahal venceu e convenceu. E ele vai estar especialmente atento aos próximos jogos deste jogador. Se ele empatar ou conseguir ganhar com o Caruana, tem boas hipóteses de vencer o match de candidatos. Claro que ainda é cedo para tirar grandes conclusões. Quanto aos outros três jogos desta primeira sessão, Ian Napomniachi ganhou a partida a Giri. Um jogo super emocionante. Também digno de ser analisado. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre este match de candidatos, que vai continuar com esta parceria entre o Gambi de Batata e o Luís Soares. Fiquem bem e até ao próximo jogo.